Olá, a democracia sempre foi um desafio das sociedades, encontrar a melhor forma de traduzir o sentimento dos cidadãos e garantir esse direito. Em 125 anos de república, o Brasil vive atualmente seu período mais longo de plena democracia. Os movimentos de protestos, que demonstraram desejos de mudanças em várias partes do mundo, também encontraram eco no Brasil, onde, espontaneamente, muitos foram às ruas expressar sua indignação. Movimentos pelo passe livre, ocupação de espaços, protestos contra preconceitos e discriminações de gêneros e opção sexual, além das bandeiras tradicionais de ordem econômica e política, foram para as ruas como se há muitos estivessem represados. O Mobiliza Hoje traz à discussão a democracia e a sociedade atual. Existe exclusão entre ouvir as ruas e as urnas? Como fortalecer a democracia representativa? O que existe além desse modelo para a sociedade? Nos últimos três anos, muitas nações conviveram com protestos e manifestações populares pedindo mudanças. A Primavera Árabe no Norte da África, Turquia, Europa com sua austeridade econômica e no Brasil em julho de 2013. Em muitos casos, movimentos espontâneos, que vão às ruas se fazer ouvir e fortalecer assim o sentimento de democracia e participação popular na vida do país. E, para falar sobre as manifestações, democracia e sociedade civil, contamos hoje no Mobiliza com a presença do professor Hélio Sassenpaz, da Faculdade de Comunicação da Unicinos, e o professor Rodrigo Gonzalez, do Programa de Pós-Graduação de Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E você pode deixar o seu comentário e rever os programas na nossa página do Facebook. O endereço é facebook.com.br mobilizatve. Mais uma vez agradecemos a presença dos nossos convidados. Uma primeira questão para ouvi-los é em que estágio vive a democracia brasileira nesse momento? Professor Rodrigo. Olha, eu acho que ela vive talvez o seu primeiro momento de grande teste depois do processo de redemocratização, talvez o segundo, se pensarmos no impeachment do Collor, no sentido de que, do ponto de vista institucional, nós temos todos os requisitos das principais democracias internacionais, ou seja, eleições periódicas, campanha regulamentada, mas nós ainda carecemos de uma sociedade que valorize o processo democrático como algo fundamental. Então, algumas dessas manifestações, que foram inclusive referidas na reportagem, de alguma forma são esse teste, ou seja, a população brasileira realmente quer eleições e democracia, ou vota nas eleições porque é obrigada, mas se tivesse alternativas realmente ficaria com a democracia ou não. Esse acho que é o momento de a gente refletir e ver qual é a solidez da nossa democracia. Professor Lélio. Eu considero que todas essas manifestações têm sido legítimas, não importa um lado ideológico de onde venham os manifestantes, apesar de que, inicialmente, depois a gente pode conversar um pouco mais adiante sobre isso, a iniciativa surgiu de alguns blocos de esquerda e depois eles, quando a demanda deles ou foi satisfeita ou pelo menos foi ouvida, eles acabaram se afastando um pouco, em função inclusive da violência sofrida e depois houve uma tomada, assim, do que a gente pode considerar a direita. E depois, com as eleições, houve um outro tipo de movimento daí, que é um movimento que ele se partidarizou e ficou bem nítida a divisão entre quem aposta num determinado modelo e no outro, modelos de governo, modelos de o que serve mais para a população ou para o mercado financeiro e, a partir disso, a sociedade tomou posição. Mas todo mundo foi às ruas reivindicar aquilo que considerava melhor, mais para si, talvez, do que para a sociedade. E esse processo de reivindicação é natural? Ou seja, faz parte, então, desse amadurecimento? Ou, há pouco, você colocava essa ideia de uma escolha para um viés mais democrático? Na verdade, digamos, ao contrário, a democracia no Brasil sempre careceu de maiores manifestações. Ou seja, nós, ao longo do século XX, tivemos, com alguns episódios isolados, sempre um processo democrático muito elitista, em que as manifestações aconteciam principalmente naqueles momentos de ruptura. Então, nesse sentido, é positivo que o povo vá às ruas. Se nós nos compararmos com países vizinhos, como Argentina, Chile, Uruguai, o ir às ruas e se manifestar é algo cotidiano, não é algo excepcional. Para nós é uma excepcionalidade. Ou seja, a gente reclama pouco, professor? Nós reclamamos muito e saímos pouco às ruas para fazer a reclamação. Digamos, a gente reclama muito para o vizinho, a gente reclama muito no Twitter, a gente reclama muito para os amigos, mas a gente não se mobiliza para fazer as reclamações se tornarem algo politicamente concreto. Então, nesse sentido, digamos, se nós pensarmos, depois do período de redemocratização, o Brasil teve talvez dois ou três grandes momentos de mobilizações nacionais. Se fala das diretas já, se fala, digamos, de alguma manifestação popular mais ampla no processo de impeachment do Collor, e agora nessas manifestações do ano passado. Há alguns outros movimentos isolados aqui e ali, mas nós temos pouca tradição de mobilização popular. Então, nesse sentido, isso é positivo. Agora, o problema é que a mobilização popular e a manifestação, de alguma forma, tem que ser canalizada para o processo democrático. E isso, talvez a nossa falta de tradição nos processos de mobilização, também faz com que alguns dos momentos históricos que a gente tem e a de mobilização popular não sejam marcados como movimentos democráticos. Como, por exemplo, alguns fizeram, inclusive, a referência comparativa, em 64 nós tivemos as célebres Marchas da Família com Deus. Deus, Pátria e Família, não é? Que eram, obviamente, um suporte a uma ideia golpista. Então, esse tipo de manifestação necessariamente não é positivo para a democracia. Mas, nesse ponto, eu acho que, na atualidade, isso faz parte do amadurecimento e um pouco da tentativa das novas gerações de se acostumarem com o processo. Eu me recordo, por exemplo, das manifestações do ano passado, quando, depois de algum tipo de repressão, houve uma iniciativa de alguns governos, no sentido de procurar prender e acusar criminalmente alguns dos líderes dessas manifestações. E, rapidamente, os líderes desses grupos descobriram que o Estado de Direito e a proteção da democracia tem a sua utilidade. Que é interessante um Estado em que se possa exigir do judiciário que eu só possa ser preso com uma acusação concreta. Então, digamos, um pouco aquele, vamos derrubar tudo, lá pelas tantas, dizem, não, mas não está tudo tão ruim assim, algumas coisas não servem. Algumas garantias devem permanecer nesse processo. E acho que isso faz parte do aprendizado de conhecer a estrutura da democracia. Professor, na realidade, essa ideia de que o brasileiro, então, reclama, mas sai pouco às ruas para protestar efetivamente, ele acaba sendo potencializado, tem como catalisador na internet, como nesse novo fenômeno. Sem dúvida, porque no ambiente presencial, ou seja, nas ruas ou nas escolas, na sala de aula, nas empresas, entidades de classe, clubes, associações de bairro e assim por diante, até mesmo nas igrejas, tem o discurso de alguns formadores de opinião e existe, claro, um contingente bastante grande dos frequentadores de todas essas instituições que acreditam total ou parcial ou que não acreditam nesse tipo de discurso, que a mobilização, ela depende de um catalisador. E nas redes sociais, na internet, a gente lê o discurso, o discurso ali, ele fica, ele é registrado, tem a memória desse discurso, a gente pode voltar na linha do tempo ali, a timeline, por exemplo, no Facebook, no Twitter. E ainda que se apague, só um parênteses, continua, né? Continua, continua, claro. As pessoas esquecem, às vezes, esse detalhe. Porque tudo que a gente escreve ali é tornado público, né? Então, essa publicização do discurso, mesmo que a gente entre em contradição, a gente tente negar, numa fração de segundo que a gente desistiu de publicar e apagou, bom, alguém já capturou a tela e começou a divulgar. Fulano pensa isso, Beltrano pensa aquilo. Ou seja, os filhos dessa geração, no futuro, vão poder olhar a timeline dos pais e dizer, pai, por que que em 2014 você defendia tal movimento, tal expressão também? Fica registrado nesse sentido. Sim, né? Isso é uma questão, assim, que a gente tem que ver que tudo tem um lado que seria positivo e outro negativo, digamos assim. Porque esse registro, ele serve justamente para a gente estabelecer a memória desses movimentos. Isso pode funcionar muito bem para, futuramente, a gente estabelecer uma linha de tempo nas ciências sociais, na história, para a gente poder voltar a debater esses temas e comparar daí no futuro, num outro contexto, como a sociedade se mobiliza. Por outro lado, fica muito latente a intenção de apontar o dedo para os outros, de apontar o dedo para alguém, de demonstrar que a contradição pode ser utilizada para outros interesses, não apenas o erro, porque toda pessoa, ela se contradiz de uma maneira ou de outra. É impossível alguém ser coerente o tempo inteiro. E, a partir disso, o uso que se faz das redes nas mobilizações, ele pode ser feito de uma maneira assertiva, ou seja, contando uma história e solicitando para que vários participantes dessas redes sociais realizem presencialmente algum tipo de ato que foi sugerido por alguém, algum texto, algum vídeo, áudio nessas redes. É uma história que vai sendo contada de uma maneira coletiva. Mas, por outro lado, essa mobilização, ela pode ser gerada pela raiva ou por uma indignação que ela fuja daí dos preceitos da democracia. Então, no fundo, no fundo, existe até uma tentativa um pouco ditatorial ou golpista. Talvez não haja competência ou um volume tão forte para que elas se concretizem, mas que as pessoas acabam utilizando-se daquela visão do mundo ensimismada, quer dizer, a forma com que ela organiza a sua família, o seu trabalho, e ela tem uma dissociação do mundo muito grande, porque quase todo o tipo de informação que ela recebe que forneça informações positivas, negativas, sobre qualquer instância da sociedade. Então, o que é a favela? O que é o movimento feminista? O que é o movimento LGBT? O que seria o movimento quilombola? O Brasil é um país racista ou não, e até que ponto? Muitas pessoas, elas recebem informação muito fragmentada da mídia que não tem aquela completude de todo o contexto. Então, se forma uma opinião muito baseada em pequenos detalhes, sem que se tenha o contato direto com essas pessoas desses grupos que normalmente são descriminalizados. E esse diálogo entre as redes e as urnas, ele é possível, ele é complementar, ele é antagônico? Na verdade, isso implica numa dificuldade, digamos, de adaptação, porque são lógicas diferentes. Ou seja, o espaço da rede, o espaço da comunicação, é fundamentalmente o espaço da pluralidade. Onde há o espaço em que as pessoas com as mais diversas opiniões podem se manifestar, debater, se xingar, brigar. Mas a grande dificuldade é pensar o seguinte, bom, todas essas manifestações, quando se transferem para o espaço da urna, eles se transferem de duas formas diferentes. Se nós pensarmos na nossa representação parlamentar, a representação parlamentar também é um espaço de pluralidade. E isso a gente vê na composição da nossa Câmara dos Deputados e na grande fragmentação de partidos e de grupos que nós tivemos na última eleição. Sim, das diferentes bancadas que representam cada segmento da sociedade. Digamos, não só as bancadas, porque se nós pensarmos, hoje vamos ter 28 bancadas no Congresso Nacional, mas é possível que dentro dos mesmos partidos nós possamos subdividir partidos como o próprio PMDB, o próprio PSDB, o próprio PT, ainda em outros subgrupos de interesses. Ou seja, portanto, temos um Congresso bastante fragmentado, que, num certo sentido, é positivo, porque representa diferentes opiniões do país. Mas a eleição do Poder Executivo é uma eleição majoritária. só pode haver um ganhador. E aí, digamos, essa pluralidade leva à necessidade da aceitação da derrota. E essa talvez seja a maior dificuldade que nós temos hoje, no sentido de que as pessoas querem transferir essa pluralidade de opiniões, mas querem, digamos, num certo sentido, que o seu time vença a qualquer custo. A ideia, digamos, básica da democracia numa eleição majoritária é que alguém ganha e alguém perde, e aquele que perde aceita a derrota e espera o seu turno para concorrer de novo. Como deveria ser no esporte, de vez em quando. Claro, o fair play, em última instância. Então, nós, na última eleição, vimos que alguns grupos ainda não estão devidamente acostumados com esse fair play, digamos, achando que, como faz muito tempo que o meu time não ganha um campeonato, eu não posso perder este. Não, faz parte do jogo, continuar jogando o jogo, senão não seria o jogo democrático. E esse lidar com a diferença, ou lidar com a derrota, também é uma dificuldade do nosso processo, e, de repente, de formação, num país que... Tem a ver também com o processo de formação da nossa cultura e de um elemento, o colega falava, por exemplo, da questão do racismo, da discriminação, que também ainda é presente muito na nossa sociedade. A própria relação Casa Grande-Senzala, né? Existe um problema fundamental, que é o problema do desenvolvimento da tolerância. Porque a divergência de opinião é salutar na medida que ela conviva com a tolerância e a opinião do outro. Agora, se eu disser sempre a minha opinião é a correta e todos os demais estão errados, eu passo, digamos, da disputa democrática por ideias para possível choque radical entre grupos que pode levar, inclusive, a violência. coisa que nós já vimos em alguns momentos na nossa história. Porque, digamos, na medida em que eu não aceito os argumentos do outro como viáveis, simplesmente diferentes dos meus, eu não posso aceitar que, em algum momento, os argumentos deles vençam as eleições. Ou seja, alguém deve ter sido enganado para eles ganharem. Então, é um pouco a ideia da conspiração. Tem que haver uma conspiração, por quê? Porque eu estou certo e o outro é errado, então o outro não podia ganhar. Então, entender que faz parte do jogo democrático, que eu posso continuar achando que estou certo, mas que eu tenho que admitir que, por algum tempo, outros acharam que o meu adversário estava certo e ele que vai ter o poder para governar, faz parte do processo democrático. O senhor, quem está acompanhando o programa em casa pode estar se perguntando, quanto tempo vai levar para entender que a gente ganha e perde nesse processo e que a democracia acontece assim? Há um autor britânico chamado John Stuart Mill, que foi um dos primeiros a defender o fim do voto baseado no direito de propriedade e baseado simplesmente nas pessoas terem capacidade de ler e escrever, portanto, de consciência, que achava que votar se aprende votando. No sentido de que é a continuidade do jogo democrático e a continuidade da experiência das pessoas de votar que lhes daria a capacidade de entender o processo de votação. Nós ainda somos, comparativamente com outros países, uma democracia relativamente jovem. Nós temos uma primeira geração, digamos, pós-democrática, que agora está chegando aos cargos de representação. É outro problema que nós temos forte no Brasil, ou seja, nós temos ainda uma dificuldade de reposição das antigas gerações no poder. Então, o sentimento de não representação da juventude faz parte do fato de que ela não ocupou esse espaço. Os nossos principais candidatos aqui no governo do Estado, na presença da República, são candidatos que já estão nas cenas políticas desde os anos 70. Foram reconhecidos pelos seus embates em diversas posições na ditadura militar. A nova geração não ocupou esse espaço. Então, talvez o que esteja faltando é justamente que uma nova geração ocupe esse espaço e se sinta representada pelo processo político. Professor Lélio, depois do intervalo, voltamos contigo, vencemos o prazo, o tempo do nosso primeiro bloco e depois falaremos sobre a egolatria nas redes, a mobilização nas ruas e a democracia. A gente vai para um rápido intervalo e mobiliza, já volta. A gente vai para um rápido intervalo e mobiliza, já volta. A gente vai para um rápido intervalo e mobiliza, já volta. A gente vai para um rápido intervalo e mobiliza, já volta. A gente vai para um rápido intervalo e mobiliza, já volta. A gente vai para um rápido intervalo e mobiliza, já volta. A gente vai para um rápido intervalo e mobiliza, já volta. A gente vai para um rápido intervalo, já volta.